Eu acho que um time que ele, no final das contas, se justifica campeão, que no final ele levanta a taça, ele precisa ter alguma grande história. Não é possível que você vai chegar no final do ano sendo campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, sem não ter um roteiro ali por trás que engrandece ainda mais essa conquista. E o que eu paro pra pensar aqui, é que, por exemplo, em 2018, 2019, a gente tinha a história do Lúcio, um grande vencedor, cara, ganhou tudo onde passou, veio pro Atlético, trouxe essa mentalidade vencedora, uma história muito legal. Tinha a história do Cirino, que foi, cria do clube e tudo mais, volta pra ser campeão. Um Pablo que, em alguns momentos escanteado, vira uma referência. Aí você tem a história do Bruno Guimarães, que foi tentado pelo rival até 45 do segundo tempo e acaba vindo pro Atlético e vira um monstro que virou. Então, assim, aquela geração teve histórias muito legais. A história do Nicão, que eu acho que ficou mais em evidência ali em 21. Aí em 22, a gente também teve outras boas histórias. Do próprio Filipão, voltando a ser competitivo, o último técnico que venceu uma Copa do Mundo, voltando a ser competitivo com o Atlético. Mas, assim, acho que não tem nenhuma dúvida que a grande história de 2024, no ano do centenário do clube, e que a gente vai olhar lá na frente, caso dê tudo certo, e vai falar, putz, cara, que roteiro incrível, é a história do Fernandinho. O Fernandinho, que querendo ou não, não deixei de ser uma cria do clube. O mundo conheceu o Fernandinho pelo Atlético, foi pra Ucrânia, ganhou absolutamente tudo na Inglaterra. Volta pro Atlético, quase ganha uma Libertadores, e fica aquela sensação, né? O Fernandinho pelo Atlético tem alguns títulos paranaenses, mas o Fernandinho pelo Atlético tem dois vices de Libertadores e um vice brasileiro. Assim, não tem como um dos maiores jogadores da história do Atlético, e eu acho que isso aí não tem nem muita discussão, ficar nesse eterno quase. Ficar nessa eterna trava, entendeu? Porque se tu for parar pra pensar, são gerações completamente diferentes, momentos completamente diferentes do clube, 2004, 2005, e 2022, 2024, podemos dizer assim. E assim, o roteiro é parecido, e o roteiro não é legal nem pro Atlético, nem pro Fernandinho. Então, acaba sendo um sentimento de... Todo mundo sabe que o Fernandinho, ele tá caminhando pra um, pra uma reta final de carreira. Todo mundo sabe que o Fernandinho, cara, se jogar no ano que vem, pra mim já vai ser uma surpresa muito grande. Porque parece que ele tem esse compromisso com o Atlético. Parece que ele tem esse sentimento de... O dever, ele só vai terminar de ser cumprido a partir do momento que a gente tiver um Fernandinho levantando uma grande taça pelo clube. E acho que ele tem, em 2024, uma grande oportunidade. É o que eu sempre falo pra vocês do checklist. Ele tem um clube em boa fase, ele tem um grande treinador do lado dele, ele tem um elenco muito competitivo do lado dele. E talvez, esse cenário favorável pro Fernandinho pagar essa dívida, podemos dizer assim, motive ele ainda mais pra assumir uma responsabilidade de protagonista. Que é basicamente isso que o Fernandinho vem assumindo de maneira ainda mais chamativa. Acho que tá ainda mais claro que é o Atlético do Fernandinho em 2024. Porque nas últimas temporadas o Fernandinho já foi muito bem. Só que, eu acho que tinha uma grande diferença. A questão dos gols e assistências. Que o Fernandinho é um ritmista absurdo. Que o Fernandinho é um cara que edita o ritmo do jogo, controla o ritmo do jogo. É o cara das transições, da bola curta, da bola longa. É todo mundo sabe. É o dono ali do meio campo. O funcionamento do Atlético depende muito do Fernandinho. O funcionamento do Atlético depende muito desse jogo dinâmico dele. Ninguém tem dúvida quanto a isso. O grande ponto é que ele tá conseguindo trazer isso tudo, toda essa influência, toda essa capacidade de controlar o jogo, com gols e assistências. O Atlético, ele tem uma mudança tática muito clara quando o Fernandinho, ele deixa de ser um volante e vira esse jogador mais à frente. Quando o Fernandinho deixa de ser um volante, vira uma espécie de meia. Porque se você for parar pra pensar, o Fernandinho teve duas finalizações ali na entrelinha. Uma que o Walter espalmou pra fora, que ele pega de bate pronto. Outra que ele defende. A tabelinha que ele faz ali com o Godoy pro gol do Canóbio é uma jogada de meia. É uma jogada que o Alan Patrick vai fazer, que o Matheus Pereira vai fazer. Então não é o Fernandinho sendo só esse camisa seis, né? Que como dizem no futebol europeu, que é esse pivô pra receber a bola de costas, girar, levar o time da defesa pro ataque, ser o Tony Kroos ali, o Xavi, o Busquets. O Fernandinho tá sendo esse cara, mas também tá sendo um cara de muita chegada à frente. E os números dele vêm mostrando isso, que cada vez é um Fernandinho mais influente no jogo do Atlético e cada vez mais um Fernandinho influente nos resultados do Atlético. E acho que pra um grande jogador, é o sonho ali poder influenciar dessas formas. É o sonho ali poder influenciar dessas maneiras. No acontecimento do jogo e no resultado do jogo. Então, se você me perguntar, quem é o cara do Atlético pra sequência da temporada? Eu gosto muito do Mastrani. Eu gosto muito do Zappelli. Eu gosto muito do Pablo. Acho que todos ali tem algum senso de protagonismo, tem muita capacidade técnica. Mas eu acho que não tem como não ser o roteiro do Fernandinho. Existe uma preocupação física ali pra sequência da temporada? Existe uma preocupação física pra sequência da temporada. Acho que ninguém tem dúvida que o Fernandinho é o jogador. Porque como eu falei, pode estar no seu último ano de carreira e a temporada passada a gente já viu o Fernandinho tendo uma queda física barra técnica nos momentos finais da temporada e a gente não quer que isso se repita. Mas também existe uma confiança muito grande que, se bem dosado, e o Fernandinho parece ser muito fominha, quer jogar todos, mas se bem dosado, o Fernandinho pode nos ajudar ao longo da temporada inteira botar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento de como se ganha. Porque eu acho que isso é muito importante. O Fernandinho ganhou tudo pelo Master City, gente. O Fernandinho tava ao lado de alguns dos maiores jogadores da história do futebol no século, do grande treinador da história do futebol. O Fernandinho tava do lado de Agüero, de Ayatul Rey, de Davi Silva, de Kompany, nessa segunda geração de Bernardo Silva, de Kevin De Bruyne, sabe? Então, pô, essa bagagem, essa experiência, esse contexto que o Fernandinho tava inserido é muito grande. Então toda essa bagagem ainda é um plus pra capacidade técnica que ele tem. Toda essa bagagem, acho que dá ainda mais sustentação pra ele ser esse líder dentro de campo, que é indiscutível. O Fernandinho é um líder dentro de campo, é uma referência técnica, não só do Atlético, acho que é uma referência técnica do Campeonato Brasileiro como um todo. E ele ainda é um líder no vestiário. Ele ainda é uma voz muito ativa no vestiário. Porque, querendo ou não, o Atlético tem um elenco muito jovem. Então, assim, formação de bastidores. O Fernandinho tá sempre conversando com o Zapelli, o Fernandinho tá sempre conversando com o Esquivel, o Fernandinho tá sempre conversando com os jogadores ali mais jovens, que ele também entende que tem muita capacidade, pra esses jogadores se sentirem mais à vontade dividindo o campo ali com o Fernandinho. E todo mundo sabe que é um privilégio, né? Pra esses caras dividirem o campo com um cara tão grande como foi o Fernandinho na carreira. Então, ah, o Fernandinho vai pagar essa dívida que ele tem com o Atlético? Não sei. Não sei se o Fernandinho vai conseguir ser campeão pelo Atlético de algo grande como eu tenho certeza que o Fernandinho merece. mas eu tenho certeza que eu vejo um Fernandinho motivado pra levar o Atlético nesse lugar que ele já tentou e ainda não conseguiu. Mas pra um vencedor como o Fernandinho, pra um cara tão relevante na história não só do Atlético, mas do futebol brasileiro, do futebol inglês, do Manchester City, como o Fernandinho duvidar é pedir pra se ferrar. Então, Dinho, tamo esperando, tamo querendo ver você assumindo esse papel. A gente teve, por exemplo, com o Kuka, o Hulk assumindo um papel gigante naquele galo de 2021. Então parece que o Kuka, ele sabe lidar com os jovens, mas ele também tem esse feeling pra lidar com os mais experientes. Parece que o Kuka, ele tá conseguindo tirar algo a mais do Fernandinho. Ainda não consegui constatar o que foi. Porque, obviamente, o Hulk e o Fernandinho vão te entregar coisas diferentes, né? Mas se o Fernandinho assumir um papel que o Hulk teve no galo de 2021, cara, acho que o Atlético vai tá muito bem servido de referência ali. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.